Trabalhadores, que é a terceirização. Muito obrigado, deputado Daniel Almeida, PCdoB da Bahia, depois Carlos Gomes. Senhor presidente, para registrar que se comemora hoje o Dia Internacional da Luta pela Eliminação das Discriminações Raciais. Eu acho fundamental, especialmente num país como o nosso, que ainda verifica-se grandes acontecimentos de discriminação racial e que é preciso haver um combate firme da sociedade e das instituições públicas. Também para fazer um registro em relação ao Dia do Trabalhador da Construção Civil, que comemorou-se no dia 19, dia de São José. E eu quero saudar os trabalhadores da Bahia, da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil da Bahia, do Sindicato Salvador, de todo o interior do Estado, que comemoraram lutando contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, pela preservação dos empregos e dos direitos dos trabalhadores. Esses que são as principais vítimas do desemprego e dessa reforma trabalhista. Muito obrigado, deputado Carlos Gomes. Senhor presidente, deputado Carlos Manato, eu quero que essa fala seja...